Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do nosso jornal, o jornal da TV SB Notícias, hoje dia 25 de fevereiro de 2022, hoje é sexta-feira, que maravilha, um ótimo, excelente final de semana para você. E a partir de agora você participa através do nosso WhatsApp também, que é o 997824426, se você tiver flagrantes, denúncias aí na sua rua, no seu bairro, fique à vontade, seja o nosso repórter, seja os nossos olhos aqui na comunidade, tá bom? E você vai compartilhando aqui o programa da TV SB Notícias, o nosso jornal, se inscreva aí no canal, clique no gostei e ative o sininho. Vamos pra frente que atrás está cheio de gente. E atenção, vamos começar aqui a nossa edição de hoje com a prestação de serviço, né? Os postos do Poupa Tempo estarão fechados para atendimento presencial nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, né? Segunda e terça-feira que vem, em virtude aí dos pontos facultativos do carnaval. A medida atende ao decreto que estabeleceu aí esse ponto facultativo, nas repartições públicas do Estado, na segunda e terça-feira de carnaval. E a retomada do expediente será ao meio-dia da quarta-feira de cinzas. No dia 2 de março, após o meio-dia, todas as unidades do Poupa Tempo, né? Vão voltar a funcionar habitualmente para o atendimento presencial, mediante o agendamento prévio e data e horário. Entre as opções mais procuradas estão a renovação da CNH, carteira de trabalho digital, ciclo de desemprego, licenciamento de veículos, carteira de vacinação de Covid-19, entre outros. Mas atenção, no sábado vai ter um mutirão. Sábado vai ter um mutirão para você poder fazer aí a sua CNH, né? A segunda via da CNH, você poderá procurar aí o Poupa Tempo. Também tem o site que é o poupatempo.sp.gov.br. Repetindo, poupatempo.sp.gov.br. Então, mutirão amanhã, sábado, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E aí, na segunda-feira, não abre, tá bom? Não abre em virtude aí do ponto facultativo do carnaval. Aliás, esse negócio de ponto facultativo de carnaval, é um conselho, uma dica. Estou só dando um conselho de amigo. É ponto facultativo, não é feriado. Muita gente, às vezes, vai à praia, né? Vai aproveitar, vai pular carnaval. Ou vocês acham que não vão ter aí, não vai ter o carnaval clandestino? Vai ter. Vai ter fiscalização para isso? Mas eu peço para que você tenha ciência, para que você tenha responsabilidade. Não se aglomere, fique na sua casa. Se você não vai trabalhar, fica com a família, né? Não, é. Use a máscara, distanciamento, álcool em gel. Porque o que acontece? Você vai à praia, você vai pular o carnaval. E aí, quem que vai ser afetado? As crianças na escola. Aí, começam as escolas a fecharem, por causa da proliferação aí da Covid-19. Olha, o comércio vai ter que fechar, porque não sei o que tem e tal, olha aí. E, na realidade, a culpa seria de quem? É, obviamente. Porque a maioria das pessoas que hoje nós conversamos, que foram, né, estão sendo infectadas aí com o vírus, são pessoas que foram à praia, são pessoas que foram lá se bronzear. Meu amigo, se você quer se bronzear, fica na sua casa, vai na laje, né? Não é? Vai, fica aí na sua casa, na boa. Agora, é uma irresponsabilidade, não somos contra o carnaval, hipótese nenhuma. É uma festa popular aqui do nosso país, assim como o futebol. Bom, mas eu repito, friso, que não é o momento. Não é o momento. Tivemos grandes perdas de pessoas próximas, né? E só quem perdeu sabe. Então, responsabilidade, né? Diz que os desfiles das escolas de samba foi para abril agora, né? É isso? Agora, o que você acha, meu amigo? Você acha que não vai ter aí esses... Hoje, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, cinco dias. Você acha que não vai ter os carnavais clandestinos que o seu negócio se aglomerar? Então, eu peço para você, como cidadão comum, responsabilidade. Olha, a Polícia Federal abriu a Operação Dragão nesta semana para apurar, para aprofundar a investigação sobre a compra sem licitação de 1.280 respiradores pelo governo do estado de São Paulo. A suspeita é de direcionamento e superfaturamento na aquisição. Os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. As ordens foram expedidas pela décima vara criminal federal de São Paulo. O inquérito gira em torno dos motivos que levaram o governo paulista a escolher a empresa contratada e do preço pago pelos equipamentos. O material foi contratado em abril de 2020 para tratar pacientes com Covid-19. Na época, já estava em vigor a lei que, diante da emergência da crise sanitária, autorizou agentes públicos a comprarem bens e insumos para enfrentamento da pandemia sem a necessidade de licitação. Mas não era um cheque branco para contratar qualquer preço. Destacou aí o delegado da Polícia Federal que está à frente da investigação. E aí, mediante isso, a gente sabe que teve aí a suspeita dos superfaturamentos dessas contratações. Se a Polícia Federal está em cima, para colocar a mão nesses caras aí que fizeram o superfaturamento. Vamos voltar com notícia aqui da nossa cidade, prestação de serviço. Você vai ver imagens agora tristes, né? Na rua Francisco Braga, aqui no Jardim Batagim, a situação não é das boas. Área pública largada às traças e moradores pedem atenção da Prefeitura. Veja aí, vamos mostrar então. Olha aí, você está acompanhando, né? Olha aí, os moradores estão relatando que não é apenas inaugurar uma área de recreação, mas sim cuidar, cuidar, dar manutenção. O abrigo de ônibus, então, você viu aí, está cheio de mato, não tem calçada. E como a Prefeitura pode exigir que os proprietários de terrenos façam calçadas em suas propriedades, se a própria Prefeitura não dá um exemplo? A principal revolta da população é isso. A Prefeitura cuida das áreas visíveis, mas os bairros ficam esquecidos. Eles lembram ainda que o carnezinho do IPTU já chegou. Já chegou o carnezinho do IPTU na sua casa. Olha que imagem triste, né? Olha, o pessoal lá, a população do Batagim está revoltada. Está revoltada com esse descaso por parte aqui do município. Ah, é mato, é mato. Mas por que construiu então, por que construiu essa área de lazer ali então? Tem que cuidar, a Prefeitura tem que dar manutenção, tem que cuidar do que foi feito. Porque senão não precisava nem ter inaugurado, nem ter feito lá, né? Então tá aí, a gente vai continuar cobrando, vamos mostrar aqui quantas vezes for preciso até que seja feito lá. Porque eles pagam impostos, o carnezinho do IPTU já chegou e é um direito do cidadão barbarense. Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Abraço para a dona Marta, nossa ouvinte, telespectadora, ouvinte da Rádio Brasil, telespectadora, nossa internauta, seguidora aqui do portal SP Notícias, lá do Jardim Batagim. E desejo para você um ótimo final de semana. Eu vou voltar na quarta-feira, tá bom? Fica com medo, não vou pular carnaval não, viu Laércio? Não vou pular carnaval não. Eu vou aproveitar que vai ter esse ponto facultativo, né? A sessão da câmara vai ser na quarta-feira e vou fazer aí uma viagem, uma viagem familiar, né? Bom, vou visitar o meu pai, né? Alô, paizão, alô, pessoal do Paraná! É, Terra Roxa, tô chegando! Estarei indo à Terra Roxa, meu pai está fazendo um tratamento de saúde e vou aproveitar esse final de semana, então volto na quarta-feira, tá bom? Obrigado pela compreensão aí dos senhores, das senhoras, e pode ter certeza que qualquer emergência, nós estaremos entrando aqui através de videoconferência aqui do portal SP Notícias. Desde já, muito obrigado pela sua confiança, obrigado ao Laércio aqui pelos trabalhos de produção do nosso jornal, bom descanso pra você e até a semana que vem. Conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo! Tchau!